Autoriza o árbitro, começa o jogo, começa o maior clássico no futebol mundial. Aí, cruzamento, vem bola pra árbitro. Tira de lá. Já tem certa dificuldade ali pra ajeitar as coisas. Bateu pro meio. Pegou mal. Essa não precisa nem uma mal dizer. Carreira, apoia. Olha o gol, olha o Chelsea. Tem o Chelsea, a Luiz faz parte do gol. Quase que saiu do que o Ronaldo falou. E... O torcedor!